Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM No Conselho de Portimão é já neste fim de semana de 17 a 21 que se vai brincar ao Carnaval. Este ano o tema é a sustentabilidade. Os carros alegóricos irão estar todos enganados com o tema da ecologia. Participarão neste desfile carnavalesco algumas sociedades recreativas da cidade e outras também da freguesia de Portimão. O primeiro desfile será no dia 19 e vai ligar o Polidesportivo da Figueira à Mechilhoeira Grande. O segundo desfile irá ocorrer dia 21 na zona ribeirinha de Portimão. Ambos os desfiles serão às 15h30. Nos dias 17, 18, 19 e 20 decorrerão os bailes tradicionais de carnaval nas seguintes sociedades recreativas. Clube Desportivo da Pedra Mourinha, Boa Esperança, Clube União Portimonense, Clube de Instrução e Recreio da Mechilhoeirense, Glória e a Morte Portimonense, Sociedade Recreativa Figueirense, Vencedor, Associação Cultural Alvorense e Associação Cultural Desportiva da Ladeira do Val. Vou falar agora neste momento com alguns dos presidentes de algumas sociedades recreativas da nossa cidade, do nosso concelho. Tenho-lhe já em linha, bom dia, o Carlos Pacheco. Pergunte, Carlos, como é que vai ser o carnaval no Boa Esperança? Olha, o carnaval no Boa Esperança vai voltar finalmente passados aqui três anos praticamente impedidos por causa da marafada pandemia. Vamos voltar, olha, já no dia 18 com um baile de carnaval que vai ser abrilhantado na nossa sala a partir das 21 e 30 com o Ricardo Alves. Depois, no dia, isso no dia 18 que é o sábado, no dia 20 segunda-feira que é aquele baile grande que tem mais mascarinhas e que toda a gente quer andar na rua mascarado, vamos ter o Ricardo de Alessia também a partir das 21 horas e no dia 21 vamos ter um desfile infantil também na nossa sala a partir das 15 horas para todos os meninos que queiram vir desfilar, vamos ter o Palhaço Saltinha, vamos ter a Vera Lúcia que vai também fazer um baile para os mais pequeninos isto também para aqui para lhes criar o gosto pelos bailes de carnaval estamos a tentar que não morra esta grande tradição e à noite temos a Vera Lúcia também para um estrondoso baile aqui no Boa Esperança. Vão eleger a melhor máscara infantil não é? Vamos eleger os meninos estão todos todos vão todos a receber um prémio e vão todos daqui muito satisfeitos mas no dia 18 vai haver um concurso com as coletividades todas no dia 18 será a eliminatória aqui no Boa Esperança quem quiser vir há prémios muito bons para os participantes adultos que queiram participar e depois vão ficar escolhidos as três melhores que vão e depois no final no dia 21 precisamente no Glória ao Morte fazermos a tal grande final mas dia 18 uma das eliminatórias vai ser aqui no Boa Esperança por isso já sabem arranjam uma fantasia gira uma fantasia diferente e pode ser que ganhem um prémio e depois que se sabe rumo à final. Carlos mesmo para terminarmos como é que estamos de revista à portuguesa? Olha a revista à portuguesa estamos a trabalhar muito mas muito mesmo e agora já não fazia muito muito sentido nós estrearmos na altura do carnaval porque antigamente designavámos a revista de carnaval agora vamos estrear no dia 1 de abril é o dia das mentiras mas vai ser para lá mas é verdade é verdade é uma realidade já temos muitas sessões cheias e estamos a trabalhar muito para um belíssimo espetáculo que vai estar aqui em cena durante dois meses na nossa sala E o título ainda é segredo ou já se pode saber? Ainda está um bocadinho é segredo porque nós estamos em fase de licenciamento fase de registros ainda está aqui um bocadinho no segredo dos deuses mas é evidente que já temos nome já temos os quadros todos escritos já estamos a fazer ensaios Convém manter o suspense Exatamente ontem nós já estivemos no estúdio até à uma e tal da manhã os trabalhos estão de correr muito bem Carlos muito obrigado que tudo corra pelo melhor um abraço obrigado Um abraço Obrigado Estamos em linha com o presidente do Glória ao Morte Nuno Velásquez Bom dia Nuno Um bom carnaval para ti Estou curioso em saber como é que vai decorrer o carnaval no Glória ao Morte porto-timenense Bom dia João e a todos os ouvintes da Rádio Alvor Olha o carnaval no Glória vai ser vai ser vai ser a primeira vez que nós vamos fazer na nova sede o carnaval e estamos respectantes e prontos para acolher todos os portinenses e todos os sócios e amigos que queiram aparecer no Glória ao Morte Espaço não vos falta Espaço não nos falta portanto é só virem e uso frio do espaço e divertir e brincar ao carnaval porque tivemos parados tanto tempo e estamos prontos para a festa Ó Nuno vão ter os tradicionais bailes de carnaval quais são os artistas que vão aí atuar Olha João nós vamos em vez como os outros a gente vai fazer sábado, domingo, segunda e terça de carnaval vamos fazer os quatro bailes seguidos não compensa já fazer os sete como se fazia antigamente mas vamos fazer os quatro portanto segunda desculpa sábado é o Núlio Fernando domingo o Marcelo Rio segunda Marcelo Rio e na terça-feira de carnaval volta outra vez o Núlio Fernando a tocar connosco e a brilhantar os bailes do Glória a Morte Sei que o Glória a Morte vai ser o sítio onde se vai realizar a finalíssima das máscaras não é verdade? Sim sim este ano calhou ao Glória a Morte ter a final na sua sede pronto e sábado quem quiser aparecer no Glória e nas outras todas pode concorrer em todas e depois a final será a grande final será no Glória a Morte Nuno vocês vão fazer parte do desfile carnavalesco que vai ser em duas localidades Figueira Mechilhoeiro no primeiro dia e no segundo dia na zona ribeirinha de Portimão o tema é a sustentabilidade queres levantar aí a pontinha do véu como é que vocês vão trajados ou é difícil de escrever? vai é difícil de escrever vamos um bocadinho vamos engraçados pronto não vou levantar o véu tem graça é as pessoas é a surpresa é a surpresa o carro o carro está muito engraçado e nós também vamos e deixa-me só dizer-te uma coisa João no domingo quando irmos da Figueira vamos passar na zona ribeirinha de Alvor e na terça-feira de carnaval a Figueira e a Mechilhoeira também vai passar antes de de ir para a Figueira e para a Mechilhoeira vão passar também na zona ribeirinha de Alvor quantos elementos é que quantos elementos é que compõem o vosso desfile? o nosso desfile são 30 elementos e pá muita gente 30 elementos ainda bem 30 elementos mesmo para terminarmos Nuno aproveito a oportunidade para te perguntar como é que estão os ensais para as marchas dos Santos Populares olha João os ensais ainda não começaram estamos um bocadinho um bocadinho atrasados porque a Câmara ainda não nos fez ainda não fizemos reunião nenhuma mas sei que vai haver não há tempo suficiente ainda sim marchas populares e nós estamos prestes prestes a arrancar deixar passar o carnaval e de 1 de março por aí já a gente arranca com o cada coisa a seu tempo exato já estamos a preparar tudo e posso dizer qual é o tema deste ano será a liberdade diante também dos 50 anos do 25 de Abril exatamente O Nuno obrigadíssimo tudo bem bom carnaval para ti e para todos os associados obrigado igualmente para vocês também João abraço estamos em linha estamos em linha com o Guido Albino presidente da Sociedade Vencedora Portimonense ao qual eu endereço os bons dias bom dia Guido bom carnaval para ti como é que vai ser o carnaval aí na Sociedade Vencedora Portimonense bom dia João tudo bem para ti muito obrigado por teres ligado mas bom depois o carnaval na Sociedade Vencedora Portimonense vai começar no dia 18 no dia 18 com o baile com o ritmo jovem depois vamos ter o desfile de carnaval posso dizer também já falando no dia 18 que vamos ter o concurso de máscaras onde vão ser apuradas as três máscaras para a final no dia 21 que vai decorrer no Glória ao Morte e vamos ter baile baile no dia 18 20 e 21 dia 18 e 20 com o ritmo jovem e dia 21 com o Marçal terça-feira de carnaval com o Marçal Rio com o Marçal Rio e vamos ter também desfile de carnaval quantos elementos é que conseguiste estangarear para o vosso desfile pá no nosso desfile vão estar cerca de 30 a 31 elementos olha isso é bom é bom o tema como já se sabe é a sustentabilidade não é mas a forma como vocês vão trajados vai ser uma surpresa não é quem quiser nós vamos trajados de sustentabilidade sem sustentabilidade pronto ó Guido sei que as vossas atividades têm sido um sucesso a dar pela última da música dos anos 80 casa cheia como se esperava não é e fim do carnaval vais ter mais atividades não é relembro lá o nosso auditório em março para já em março para já vamos ter vamos ter no dia 4 uma grande noite de fatos com a Teresa Tapadas e o Pedro Viola e a Viola com o Vítor do Carmo e a guitarra com o Zé Santana quem quiser se inscrever como é que como é que o pode fazer é a telefonar pô os números estão no cartaz pô o meu número que estás a ligar 918160022 e pô os outros números olha sinceramente não os tenho de cor mas se posso quiser é fácil das pessoas acederem à página do Facebook da Associação Vencedora Portilense que eu digo já quais são os números ou estão na página da Associação 918160022 022 969 559 613 ou 968 204 578 qualquer um dos três mas resolvemos e depois dos fatos vamos ter outra atividade claro ainda é bom sinal vamos ter até vamos ter dia 25 dia 25 de março o baile da primavera que vai ser abrilhantado pelo Marco António muito bem sim senhor olha Guido e para já temos o mês de fevereiro a acabar em Foro e o mês de março já com com atividades é abrir e lavrar mais olha mais coisas com certeza que sim dizeste um excelente carnaval para ti e para todos os associados um grande abraço obrigado João um feliz carnaval para ti para a Rádio Alvoro muito obrigado pelo vosso contato estamos também em antena com o Clube União Portimonense com o seu presidente Paulo Segurado bom dia Paulo ora viva bom dia como está tudo bem bom dia a todos sei que vocês vão brincar ao carnaval já com os tradicionais assaltos conta-me lá como é que vai ser é verdade tem que ser uma coletividade com tantos anos de história e não pode falhar esta retoma exatamente manter a tradição o Clube União Portimonense vai manter uma tradição que já é de muitos anos que é o assalto entre os sócios infelizmente não dá para fazer na nossa sede porque ela tem pouco espaço e então vai ser feito no próximo dia 18 no My Guest um assalto carnaval portanto para os sócios e alguns acompanhantes e quantos é que já são ao todo? pelas minhas contagens pelo que a Comissão de Festas vai fazer já estão perto dos 100 portanto é bom é bom mascarinhas e concursos e dança portanto que é o que a gente quer pronto e nesta época e também no dia 20 e também no dia 20 já agora o baile o baile de carnaval que nós vamos fazer vai ter o Jair Batista a acompanhar a festa portanto a partir das 9 da noite onde todas as mascarinhas e não mascarinhas serão bem-vindas a passar no clube e a passar pelas outras coletividades para animar-nos isto tudo isso vai ser vai ser um corrupio aí entre o Clube União e a vencedora e o Boa Esperança é esse triângulo agora quem quiser andar mais um bocadinho tem que ir até a 25 de Abril porque ir ao Glória e a Morte com os nossos amigos do Glória e a Morte mas também é muito mais longe do que isso portanto é bom para a KC para fazer um bom passeio um bom périple e para animar as ruas e a cidade que é o que nós precisamos exato ó Paulo vocês têm sempre todas as semanas atividades com bastante sucesso e uma delas é o Mr. Why o quiz Dr. Why exatamente vocês vão manter essa atividade às quartas-feiras Sim o Dr. Why neste momento está a ser a procura algo que eu nem fazia a ideia que fosse algo tão procurado mas nós semanalmente estamos a fazer às quartas-feiras estas sessões e elas já têm que ser feitas através de formulário online através da nossa página e eu posso dizer que às segundas-feiras o formulário abre às 10 da manhã e nesta última quarta-feira às 11 horas eu já tinha fechado É bom sinal e tudo com malta nova não é? Malta nova e não só e não só eu também sou mascote e passo por lá É verdade é verdade o João também já é um um customer habitual um cliente habitual e outros sócios que também vão sair de casa e malta mais nova que isso vai tornando sócio também do clube que é importantíssimo Exatamente para revitalizar o clube Exatamente Opa para além disso tem mais atividades queres aflorar aqui muito rapidamente Exatamente para juntar isto nós voltamos a fazer jam sessions como fazíamos na antiga sede portanto voltamos a fazer às quintas-feiras quinzenalmente agora vai haver um bocadinho de regno por causa do carnaval mas voltamos no dia 2 de março e depois faremos 15 em 15 dias nós de qualquer forma temos tudo no nosso no nosso facebook e instagram portanto os ouvintes que queiram estar por dentro do assunto só seguir o clube União Portimonense e tudo isto sempre que há atividades elas vão lá estar para toda a gente ver Música ao vivo uma matiné no próximo dia 25 de sovereiro também com o Luís Fonseca que vai lá fazer uma tarde pronto que é para não andarmos só a dedicar as noites para as saídas que há há pessoas que preferem pronto sair um bocadinho durante a tarde e à noite isto também está frio às vezes também é complicado então também dar algumas algumas coisas durante durante a tarde portanto que é importante e mais à frente pronto não tarde o clube União também já está a fazer a juntar mais um aniversário ao bolso 24 de abril mas até lá também temos tempo mas pelo menos esta parte do quiz e das gemes podem contar com o clube União que um semanalmente e outro 15 em 15 dias vai acontecer e são todos bem-vindos a aparecer sabendo que no quiz têm que ser muito rápidos porque não dá para todos e há pessoal que está ali às 10 da manhã parece que já está pronto é como a venda de dedos para o Coldplay Exatamente Um grande abraço Paulo um bom carnaval para ti e para todos os associados até à próxima Obrigado por este bocadinho Obrigado Bom dia a todos Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Um grande abraço Um grande abraço